XCard, você já conhece? É um cartão que une conta bancária com clube de vantagens. E nessa época de Natal, nada melhor do que usar o XCard para comprar os presentes. Conta, Gisele. É isso mesmo. São mais de 6 mil lojas em todo o Brasil, com descontos e muitas facilidades em um cartão internacional. Agora, se você está negativado e está pensando, ah, eu não vou conseguir, você pode ter um XCard sim. É isso mesmo. Basta entrar no site xccard.com.br, preencher seus dados e pronto. O XCard te traz de volta ao mercado com poder de compra, crédito e até reeducação financeira. Além de tudo isso que a gente já falou, ainda tem os serviços extras. Isso mesmo. Sem custo adicional, como assistência PET, assistência auto, domiciliar, tudo funcionando 24 horas. Então que tal você comemorar esse Natal comprando todos esses presentes? É só você ligar agora. 5523-7555 e adquirir o seu XCard. Corre!